E aí, chegou aqui porque estava com dúvida nessa questão ou só está me acompanhando mesmo nessas postagens aí de questões do Enem? Bom, ou um ou outro, eu acredito que você vai aprender, vai resolver essa questão, vai entender o conteúdo por trás. Mas antes de começar a resolução, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar no like e também no sininho para não perder as notificações dos novos conteúdos que vão ser postados aqui. Beleza? Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba JOTAFacanha. É lá onde eu posto a maioria dos conteúdos rápidos para algumas dicas, algumas coisas que você precisa lembrar nesse final de ano, na véspera das provas. Beleza? E eu tenho um curso voltado para o Enem, tá? Eu tenho um curso totalmente focado no Enem, mas nem se anima não. Não tem vaga mais. Todas as vagas foram preenchidas, mas é por isso que eu estou aqui resolvendo essas questões de maneira gratuita no YouTube. É a minha forma de democratizar a educação, tá? Estou fazendo alguns cortes de algumas questões resolvidas do Enem e postando aqui nesta plataforma totalmente gratuita para você aprender e se dar muito bem na prova de Química do Enem. Beleza? Então, vamos lá resolver essa questão, né? Vamos logo para o comando aqui, ver o que a questão está querendo e depois a gente olha para a imagem, se precisa da imagem. Caso fosse aceita a proposta apresentada, não sei que proposta é essa, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências. O que é que vão querer fazer com a nossa água? A figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Nela podem ser observadas as etapas que vão desde a captação em represas até a distribuição à população. No intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio. E o resultado foi comparado com o da água tratada em todas as etapas. Aí você tinha que saber o que é que resolve hipoclorito de sódio. Por que ele é adicionado? O hipoclorito de sódio vai na etapa de cloração. Ah, Jota, cloração apesar do que era só adicionar só cloro. Não, porque a substância simples clora, o gás cloro, é altamente tóxico. Então seria muito ruim para quem trabalhasse com isso aí. Vai que ocorre um vazamento de gás cloro. Então assim, não é gás cloro que adicionamos para fazer a cloração. Mas obviamente é uma substância que contém cloro, o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é a adição desse composto aqui. N-A-C-L-O. Esse é o hipoclorito de sódio. Esse cara funciona como? Ele é um excelente agente oxidante. Ele causa oxidação das espécies. Ele libera oxigênio para o ambiente. Matando bactérias com essa ação. Então a cloração, gente, ela é uma das etapas possíveis para a gente fazer a desinfecção. Se eu tirar o hipoclorito de sódio, eu estou tirando a desinfecção. Então era uma questão fácil se você soubesse para que serve o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é a etapa da cloração. A etapa da cloração é a desinfecção. Para que serve a desinfecção? Imover bactérias, né? Se eu tirar essa etapa, se eu tirar essa etapa de tratamento, água vai ter gosto? Não é isso que a desinfecção faz. Vai ter cheiro? Não é isso que o cloro faz. Gosto e cheiro são trabalhados em etapas anteriores, né? E também a parte do carvão ativado. Tem uma grande influência nisso. Carvão ativado, que muitas vezes está aqui, na filtração. É um dos filtros que utiliza. Filtro de carvão ativado. Para remoção de gosto e de cheiro. Elevação da turbidez. A turbidez é causada pela presença de sólidos. A turbidez da água é formada pela presença de sólidos. Então, o item C está errado. Porque a desinfecção, o hipogloroide de sódio, não mexe na quantidade de sólidos. Redução significativa do pH. Bom, esse cara aqui é um sal de característica básica. Ele é formado por um componente que veio de base forte. É o sódio. E um componente que veio de ácido fraco. Que é o HCl, que é o ClO, que veio do ácido hipocloroso. Que é um ácido fraco. Então, o NaClO tem uma característica básica. Característica básica. Mas, se eu não colocar esse cara, o pH é o quê? Sem essa base, o pH é diminuir, né? Concorda? Então, entender fala sobre redução significativa do pH. Significativa, não. Possivelmente, teria uma redução de pH. Possivelmente, teria uma redução de pH. Porque esse cara, ele aumenta o pH do meio. Porém, significativa, não. Item é, elevação do teor de bactérias. Correto. Se eu não tenho a desinfecção, se eu não tenho a etapa de desinfecção, a quantidade de bactérias vai aumentar. E vai aumentar muito. Então, a alternativa é nem pensar em tirar essa etapa, né, gente? Não vale o custo. Não vale essa economia. Ah, vamos tirar a etapa que mata bactéria. E vamos vender água assim. Não. Óbvio que não. Isso aí é fora de cogitação. Claro que a gente poderia pensar em substituir, né? Substituir essa etapa por outras coisas. Poderia ser ozônio. Poderia ser água oxigenada. Poderia ser luz ultravioleta. Mas tem que ter a etapa de desinfecção. Seja lá qual composto você vai usar para desinfectar. Tem que ter a desinfecção. Ah, era isso que tu estava errando, né? Verdade. Era um detalhezinho de nada. Mas eu acho que deu para entender agora. Tirei tua dúvida. 100%. Então, deixa aqui nos comentários qualquer coisa. Ou um elogio. Ou uma dúvida. Ou uma crítica. Qualquer coisa. Mas comenta aqui embaixo o que você tem para falar depois de ter visto a resolução dessa questão. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. É muito importante para mim. E para ti não leva nem 3 segundos, tá? Se inscreve no canal. Dá um joinha aqui. E também clica no sininho para não perder as notificações quando sair novos vídeos por aqui. Beleza? Valeu. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.